O rapaz gastou meio milhão de reais pra realizar um pedido de casamento. Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Isso mesmo, gente. Meio milhão. Vocês têm noção do que é isso? Vocês têm noção do grau de grana que é isso? Só pra pedir ali a sua amada em casamento. Ele simplesmente fechou uma sala de cinema inteira. Inteira. Pra poder pedir sua amada ali em casamento. Vou mostrar pra vocês aqui agora o vídeo pra vocês assistirem e dizer o que vocês acharam. Eu achei esse implante perfeito. Eu nunca vi na minha vida um pedido de casamento como esse. Gastei meia milhão de reais para pedir minha namorada em casamento. Olá, queridos Karen e Tiago. Fechei uma sala de cinema e ela não desconfiou de nada. Eu tô pronto. O que vocês acham? Deus, eu a amo, assim como diz em sua palavra. Mulher virtuosa, quem achará o seu valor muito exédio de rubis? O coração de seu marido está nela tão confiante que despojo não lhe faltará. E ela lhe faz bem, e não mal, todos os dias da sua vida. E pai, eu não tenho dúvidas que eu a encontrei. Eu encontrei a minha mulher virtuosa. Oi, minha princesa. Eu cheguei. E aí, eu não tenho dúvida que despojo não lhe faltará. Olá, queridos Karen e Tiago. Agora que o pedido de casamento já foi aceito, agora vocês fazem parte da equipe. Meus parabéns. Em alguns segundos, vocês irão receber um SMS com uma localização. Vocês vão ter que ir pra lá agora e vão se encontrar com o Pantera. Essa é a missão de vocês. Vocês têm 20 minutos. E aí, pessoal, o que vocês acharam desse pedido de casamento, da atitude desse rapaz? Comenta aqui embaixo na descrição de vocês, que eu quero muito, muito saber.